Quando tudo é novo... Chega no pão de ter uma escala. Mas que não deve ter um lugar onde nós vivemos. Essa é a ver também. Um lugar estrangeiro dele, mas não deve ter aquele lugar. Sustos. Não, quebra. Na verdade... ... O que é ser agora? A terceira vez! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto